Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Desde já peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e vêm comigo! Pessoal, estou iniciando o vídeo, já são 6 horas da tarde. O Davi na noite passada não dormiu muito bem. Como eu falo sempre, ele está nascendo dentinho, então ele está um pouquinho enjoadinho. Então eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui em casa agora. Eu vou lavar a garagem, vou lavar as vasilhinhas das cachorras que estão precisando. Então de acordo com o que as coisas forem acontecendo aqui, eu vou gravando para vocês. E assim ficou pronto. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.